E aí, amigas, tudo bem por aí? Espero muito que sim. Já inicio esse vídeo dizendo que é um vídeo rapidinho, vídeo de amiga pra amiga, vídeo de spoiler. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita esse momento e deixa o seu like. A linha Babaluz tá aqui pra fazer menção ao retorno, né? Eu tenho o splash, também tenho o hidratante, também tive o sabonete, mas eu acabei já usando. Então, assim, a novidade da linha será o sabor, na verdade, o cheirinho, mas eu tô dizendo do sabor, por conta que esse aqui é o de tutti-frutti, então agora vem morango e uva. Estou muito curiosa, porque são dois cheiros que eu gosto muito. Tô muito nessa pegada agora de cheiro de morango, mas eu também amo uva, então tô muito curiosa, gente. E a novidade da linha é que virá shampoo e condicionador. Só não sei dizer pra vocês se vão ser de todos, todos os, já ia falar sabores, de todas as fragrâncias, se virá também o shampoo e condicionador. O shampoo vai vir no preço de R$ 26,90 e o condicionador de R$ 29,90. Vou deixar a foto pra vocês aqui do hidratante de uva e do de morango. E a linha continua da mesma maneira, com os body splash de 60ml, aí também vai ter hidratante de 400ml, que R$ 55,90 e também terá o de 200. E vai ter o sabonete, vai ter o gloss, enfim. Mas a grande novidade da linha mesmo são, né, os produtos de cabelo, que é shampoo e condicionador. Eu só não sei se vão ter de todas as fragrâncias. E agora pra galera que é fã do Macheri, perfume da nossa adolescência, estará de volta. Ah, Ruth, mas nós já temos ele lá, o like, né, na linha Sophie? Temos, gente. Só que o Boticário vai trazer no mesmo frasco, vou deixar a foto pra vocês também. Vai trazer de volta pra gente no mesmo frasco e, gente, eu confesso pra vocês que eu não quero ficar sem, não quero mesmo. Achei o precinho um pouquinho puxado, vai vincendo em alguma coisa, só que vai tá, acho que no preço de R$ 95,00, se eu não me engano, R$ 95,00, que vai ser o preço promocional e será uma edição limitada. Então, quem quiser o Macheri vai precisar correr pra conseguir, né? Eu já tô até pensando se vai ser o mesmo boom que aconteceu com a linha Babalu, né, a primeira versão do Tutti Frutti, que sumiu, muita gente ficou sem. E assim, eu não quero ficar sem o meu Macheri. Muita saudade de ter aquele perfume, né, o cheiro de nostalgia, esse frasco muito fofo. E pra quem não conhece o cheirinho do Macheri e conhece esse aqui, ó, Petit Atitude Lavante, gente, o cheiro se assemelha, tá? Por esse aqui você consegue ter uma relação, assim, de lembrança do que pode ser o Macheri. É bem parecido, é bem essa pegadinha aqui. Aí eu tô muito feliz de poder falar isso com vocês, tô muito feliz em saber que o Macheri também vai estar de volta. Ah, eu não falei pra vocês, mas a linha Babalu é no ciclo 12. E o... esse Macheri aqui vai ser no ciclo 13. E a última novidade é o perfume Lili do Mier. Gente, é um perfume que foi lançado na Europa, né, então assim, a gente tava na dúvida se quando chegaria e se chegaria no Brasil e sim, já chegou. Algumas lojas já estão recebendo. Nessa semana eu vou trazer mais detalhes sobre ele, porque eu vou testar e vou contar tudo aqui pra vocês. Eu achei o frasco também a coisa mais linda. Gostei dessa mudança de frasco, inclusive, algumas pessoas não gostaram da mudança, né, do Lili, mas eu achei que ficou muito bonito, ficou muito elegante. E é um perfume que eu tô muito curiosa também. Esse aqui vai vir no ciclo 12. E assim que eu tiver mais informações, assim que eu testar, eu volto pra contar pra vocês tudinho. Vou deixar as notas, né, porque elas já foram divulgadas. Só pra vocês já irem matando a curiosidade, eu vou deixar as notas aqui também. Gente, esse foi meu vídeo de hoje rapidinho, só um spoiler mesmo de amiga pra amiga. Não esquece de deixar aquele meu like, porque aqui tudo que eu fico sabendo eu compartilho com vocês. Não consigo comprar todas as coisas, eu sempre falo isso, porque eu não tenho patrocínio. Tudo que eu mostro pra vocês eu compro, recebo um mimo ou outro, mas assim, no geral é o que eu compro e eu venho compartilhar com vocês. Então eu conto com a ajuda de vocês pra curtir esse vídeo, compartilhar e se inscrever se gostar do conteúdo. Um grande beijo e até o próximo!